Brusque trabalha a cada dia para uma educação de qualidade e excelência e vem sendo pioneira em Santa Catarina e também no Brasil. Com uma estrutura nota 10, atende a mais de 15 mil alunos em 61 unidades escolares. E buscando contemplar ainda mais a população em contínuo crescimento e para atender a demanda do programa Fila Única, foram realizadas as reformas de 20 unidades e a criação de dois novos centros de educação infantil. Um no bairro Limoeiro e outro no bairro Azambuja, além da compra de cerca de 70 vagas em instituições de ensino privadas. Quando o assunto é acesso e permanência, a educação de Brusque sai na frente, cumprindo as metas do Plano Municipal de Educação. Com um transporte escolar atendendo os alunos do ensino fundamental, além do programa Busca Ativa e Apoia, que busca minimizar e erradicar a evasão escolar. Em sala, cada aluno e professor conta com um kit de material escolar, tornando cada aula mais produtiva e significativa. Os alunos ainda recebem, durante o ano, uniformes de inverno e verão, além de uma deliciosa merenda, com itens frescos vindo direto das hortas escolares. No ano de 2022, foi investido R$ 7 milhões em uma alimentação equilibrada e nutritiva, havendo fiscalização do Conselho Municipal de Educação Escolar, o COMAE. Visando manter a qualidade como prioridade e com o princípio de incentivar as cozinhas escolares, é aplicado o Prêmio Selo de Ouro, que certifica as cozinhas que conseguem atender a todos os critérios do COMAE. Para aperfeiçoar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem, a equipe da Secretaria de Educação criou uma série de programas e projetos fundamentais para mantermos uma educação de primeira linha. O projeto Aprende Mais Brusque tem como intuito recompor as habilidades essenciais defasadas no período pandêmico. Resultado esse que é analisado com muita dedicação na sondagem pedagógica, uma avaliação que mede o avanço de cada aluno nas principais habilidades da BNCC em cada trimestre. E com o objetivo de ampliar ainda mais o conhecimento sobre nossa cidade, foi criado o projeto Compartilhando Memórias e Significando Histórias, onde os alunos do quinto ano são levados a conhecer o Museu de Azambuja e o Museu Casa de Brusque em uma visita guiada com um professor de História. Na área do esporte, os jogos escolares são destaque, com participantes das escolas públicas e privadas e muitas premiações para os nossos alunos. Dando todo o suporte necessário, contamos com um centro de distribuição da educação, com uma equipe de pequenas reformas e equipe de controle de estoque. Neste ano, já foram realizados seis processos seletivos e um concurso público. Nosso município conta com 917 servidores efetivos e 1.903 novos contratados, sendo cerca de 900 pós-graduados e 35 mestres e doutores. Todos os contratos passam por fiscalização, além de, por questões de saúde, todos estarem vacinados contra a Covid-19. E no início do ano, todas as gestantes tiveram o direito de desempenhar suas atividades em home office. E atendendo ao direito dos servidores, foram concedidas uma média de 90 licenças-prêmio. Todos os profissionais da nossa rede passam por formação continuada e contínua, com os mais diversos temas, dando destaque para o evento de formação continuada de julho de 2022. O primeiro seminário de educação infantil foi um sucesso, contando com diversas apresentações da rede e a presença do pós-doutorando Cristiano Alcântara e a especialista em educação Leila Oliveira Costa. No âmbito da tecnologia e inovação aplicadas à educação, Brusque sai na frente, sendo referência no Brasil. Dando um passo em direção ao futuro, nossas unidades de ensino fundamental estão equipadas com Chromebooks para alunos e professores e telas interativas, além do uso das ferramentas da Google for Education, contando com todo o suporte da empresa. Diretamente de Londres, nossas unidades receberam o software Mosaic, que possui conteúdos digitais em 3D, cadernos e exercícios interativos, aumentando o leque de ferramentas de ensino à disposição do professor. E de olho na capacitação profissional de nossos alunos, iniciamos o projeto piloto RoboGarden, com foco no ensino de programação para alunos desde o segundo até o nono ano. Ainda nessa linha, a equipe de robótica da Secretaria de Educação iniciou o projeto de formação de Scratch para os profissionais de tecnologia das escolas, sendo o Scratch a maior comunidade de codificação do mundo para crianças e uma linguagem de codificação com uma interface visual simples, que permite aos jovens criar histórias digitais, jogos e animações. Nossa equipe de robótica vem fazendo sucesso por cada unidade que passa, equipada com dois laboratórios itinerantes de robótica educacional, os LIRIs, baseados na cultura maker. Possuem 16 Chromebooks e 10 kits de robótica Arduino cada. Contamos com o Moodle, uma das plataformas de apoio à aprendizagem mais utilizadas no Brasil e no mundo. E para reforçar esse conjunto, trazemos a plataforma de avaliação PROVO, que torna a criação de provas muito mais simples. Mas além de plataformas de terceiros, a Secretaria de Educação conta com um sistema de gestão educacional próprio, o SGE, responsável pela gestão de todas as unidades escolares, Secretaria de Educação, RH e diversos outros departamentos da educação. E tudo isso só é possível graças ao constante acompanhamento e incentivo da Secretaria de Educação, através de visitas técnicas mensais em cada escola, atuação dos conselhos e monitoramento dos programas do governo. As escolas, por sua vez, realizaram as reuniões pedagógicas e o conselho em ação, visando sempre alinhar todo o trabalho com toda a equipe escolar, além de participarem da escolha de livro didático. E no intuito de sempre termos a melhor equipe para liderar nossas unidades, já estamos organizando a Lei de Escolha Democrática do Diretor Escolar para o ano de 2024. Nossa rede é reconhecida por inúmeros prêmios e resultados, como nota no IDEB, onde muitas unidades superaram a meta prevista, feiras escolares, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre outros. Secretaria de Educação. Aqui se constrói o amanhã.